Tudo bem? Então vamos continuar a nossa disciplina de ciências, tá? A aula passada nós falamos alguma coisa sobre relações ecológicas, interações entre os seres vivos, e a gente vai dar continuidade a isso, tá? Eu vou sumir um pouquinho, mas a minha voz vai continuar, tá bom? Porque hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Então, relações alimentares nos ecossistemas, tá? Capítulo 2, página 251, acompanhem lá com a sua coxinha. Então, relações alimentares, né? Os seres vivos de um ecossistema interagem entre si. Então, na aula passada nós falamos sobre um pouco dessa interação, né? Como que ocorrem essas interações? Qual é o motivo que ocorrem essas interações, né? Os seres vivos podem interagir de diferentes maneiras, por diferentes motivos. Um deles é para obter alimento. Essas interações são chamadas de relações alimentares. Então, eles interagem por N motivos, né? E um desses motivos é a relação ao alimento. Os seres vivos podem ser classificados em produtores ou consumidores. Então, os seres vivos que é classificado em produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Um exemplo, os vegetais. Então, a planta, ela produz o seu alimento, né? Quando ela realiza a fotossíntese. Então, a fotossíntese para a planta é a produção do alimento dela. E aqueles seres vivos que não produzem o seu alimento são chamados de consumidores, tá? Então, consumidores não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Exemplo, nós, né? Nós não produzimos o nosso alimento. Nós temos que ir atrás dele, né? Quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência de energia. Chamada de fluxo de energia. É unidirecional, ocorre em apenas em uma direção. Então, vamos lá, um exemplo. Tem uma planta, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Vai lá um inseto e come essa planta, tá? Então, toda a energia, vamos dizer assim, que tinha naquela planta foi transferida para esse animalzinho. Esse animalzinho, porém, serve de alimento para um outro animal maior. Então, esse animal maior, ele vai pegar a energia tanto da planta quanto do animalzinho, tá? Então, é unidirecional, tem um único sentido ali, tá? Então, cadeia alimentar representa uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro, tá? Cada organismo ocupa um nível trófico dentro da cadeia alimentar. O que é determinado pelo tipo de alimento e pela forma que ele se alimenta. Então, nós temos uma sequência. Cadeia alimentar tem uma sequência, ele é bem visível. Você consegue ver isso, né? Olha aqui, pessoal. Então, eu tenho, começa sempre, vai começar pelo produtor. Cadeia alimentar ou teia alimentar, que nós vamos ver logo em seguida, mas toda vez eu começar pelo produtor. Aquele que produz o seu alimento, tá? Então, por onde vai começar pelos produtores? São seres que produzem o seu próprio alimento. Então, são seres que realizam fotossíntese, né? Então, aqui eu tenho uma plantinha, olha, produtor. Quem se alimenta dessa planta é a borboleta, então ela é consumidor primário. Quem se alimenta da borboleta? O sapinho, né? Que é um consumidor secundário. E quem se alimenta do sapinho? A cobra, que é um consumidor terciário. E no final, os decompositores. Aquele que vai decompor a matéria, né? Quando aquela cobra morrer, é ela que vai devolver toda essa energia, esses nutrientes para a natureza novamente, vamos dizer assim. Pessoal, então, olha aqui. Então, o produtor, tá? Então, ele que começa a cadeia alimentar, porque ele produz o seu próprio alimento, então ele não precisa de outro serviço. O consumidor primário, secundário e terciário, nós chamamos de nível trófico, tá? Então, que nível trófico está o sapinho? Ele está o consumidor secundário, tá? E nós temos uma sequência, você consegue ter essa sequência. Isso aqui também é no habitat terrestre, mas também nós temos aonde? No aquático, olha aqui, eu coloquei, fitoplâncton, algas, né? Então, são os produtores, né? Que realizam fotossíntese. Nós temos consumidores primários, pequenos crustáceos, depois o secundário, pequenos peixes. E assim vai aumentando sucessivamente, tá bom? Viu que tem uma sequência lógica? Agora nós vamos para a T alimentar. T alimentar é um conjunto de cadeias alimentares mais complexas que se entrecruzam na natureza. Então, ou seja, pessoal, olha aqui, olha as setas. Não tem uma sequência correta, tá? Então, nós temos os produtores. Ai, ai, ai. Só um pouquinho. Voltei. Nós temos, então, os produtores, consumidores primários, consumidores secundários e terciários. Pessoal, me desculpa, mas até eu pegar o jeito, isso aqui vai demorar um pouquinho. Então, vamos lá. Produtores. Os produtores são aqueles que, os seres vivos, que produzem o seu próprio alimento. Então, eu tenho a árvore, eu tenho uma verdura e eu tenho uma graminha. Pessoal, olha aqui na árvore. A árvore, ela serve de alimento tanto para o inseto herbívoro quanto para a zebra. A verdura, ela serve de alimento tanto para o coelho, como para o rato e como para o inseto herbívoro. As gramíneas servem de alimento tanto para o rato quanto para o inseto herbívoro. A zebra vai servir de alimento para quem? Para a cobra, né? Que a cobra vai servir de alimento para a onça. O coelho, ele vai servir de alimento para a cobra, vai servir de alimento para a coruja, né? Pode servir de alimento para o gavião, que tá lá, ó. Pulou aqui, né? Foi direto para o gavião, tá? O rato vai servir de alimento, então, para a raposa. E o herbívoro, né? O inseto herbívoro de alimento para o lagarto. Aqui, o rato também, ele pode seguir de alimento para quem, pessoal? Para a coruja, para a cobra. Então, olha pessoal, não existe uma sequência lógica, né? E aqui, depois da cobra, nós já vimos que era para a onça. A coruja aqui, vai seguir tanto para a onça quanto para o gavião. A cobra também vai seguir para o gavião, ó, que tem uma setinha aqui. A raposa, tanto para a onça quanto para o gavião. E o lagarto também quanto para o gavião. E todos esses seres vivos aqui, uma hora vai cair aonde? Nos decompositores, tá? Todos eles, uma hora, vão cair no decompositor. Por exemplo, se essa verdura aqui morrer, sem ser morrer, né? Por algum motivo, falta de água, enfim, uma praga que pegou ela. Quem que vai retirar ela do meio ambiente? Os decompositores, tá? Então, não precisa nem servir de alimento para algum outro ser de vírus. Então, todos eles, em algum momento, pode sim quebrar essa teia e cair direto nos decompositores. Então, quero que vocês entendam que nós temos os produtos... Deixa eu voltar aqui. Nós temos os produtores, temos todos uma sequência de consumidores e no final, todos chegam no decompositor, tá? Deu para entender aqui, então? Cadeia alimentar é uma sequência. Teia, são várias cadeias juntas, tá? Não tem uma sequência correta. E desequilíbrio nas relações. Ao observarmos as cadeias e as teias alimentares, percebemos que as relações alimentares contribuem para o controle de populações de seres vivos, tá? As relações ecológicas em equilíbrio contribuem para que exista uma diversidade de seres vivos em um ecossistema. Os desequilíbrios nas relações alimentares podem levar ao desaparecimento de populações de alguns seres vivos ou aumento excessivo de outras. Esses desequilíbrios podem ser causados... Deixa eu arrumar aqui. Aê! Causados... Ah, eu coloquei aqui um pouquinho de... Mas vamos arrumar direto aqui, ó. Causados pela introdução de outros tipos de espécie. Destruição de habitat, extinção de espécie, entre outras. Pessoal, aqui eu coloquei essa imagem justamente por causa disso, desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio ocorreu por quê? A diminuição do habitat, porque as geleiras estão descongelando, as geleiras estão descongelando. Então, a diminuição do habitat, diminuindo o habitat dele, diminui também o recurso alimentar. E com isso, ele fica sem alimento. Olha o estado aqui, então, do nosso urso polar ali, né? Triste, mas infelizmente é uma realidade, tá? Tá, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só. Foi bem rapidinho, né? Mas eu quis fazer dessa forma, porque vocês entendem como ocorre essa relação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima aula. Ai, desculpa os efeitos sonoros ali que ocorreram porque estou em casa. Então, tem cachorro, tem filhos, né? Então, até lá, pessoal. Em breve estaremos juntos. Tchau. 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 Tchau.